Outra vez Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Começo a saudar e bandida Falta amor Falta você, minha vida Venias no meu corpo Tras meus olhos meus Mas se volta meu sorriso Pel amor de vez Estou perdido dia Amor para o mundo Obsessão e acusão de abadu Agora sei do Maguado Preciso Preciso de você Se seu amor Tu não saúna E coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Se seu amor Tu não saúna E faz-me na montanha E a anima e vida Não saúna Preciso de você Outra vez A solidão me tortura Eu aqui Começo a saudar e bandida Falta amor Falta você, minha vida Venias no meu corpo Traz meus olhos meus Traz de volta meu sorriso Pel amor de vez Estou perdido de amar Estou apaixonado Agora sei do Meu coração magoado Mas não desejo Que ter você Estou perdido de amar Meu coração quebrado O seu salão Apaga muito Mas não desejo Que ter você Preciso de você Preciso Preciso de você Se seu amor Tu não saúna E faz-me na montanha E faz-me enlouquecer Preciso Preciso de você Se seu amor Tu não saúna E faz-me na montanha E vai virar Preciso 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 De você Se seu amor Tu não saúna E o coração Tão carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso De você Se seu amor Tu não saúna E faz-me a vontade E vai virar Preciso Se seu amor Tu não saúna E faz-me na montanha E vai virar Preciso Preciso Se meu amor Tu não saúna Se seu amor A CIDADE NO BRASIL